Para de tentar ficar querendo entender tudo, né? Para! Isso te perturba, você quer dar nome a tudo, você quer entender exatamente a ordem das coisas, só que a gente vive num grande mistério. E se eu posso te dar um conselho de, em vez de parar de querer entender tudo, viva! Celebre cada momento, agradeça as suas conquistas, os seus pequenos passos. Uma grande coisa, ela é feita de um monte de coisinhas, pequenos passos todos os dias, celebrando, comemorando, honrando a sua própria jornada. Se você não fizer, quem vai? A gente veio a esse mundo sozinho e a gente vai embora desse mundo sozinho. É nós mesmos que vamos reconhecer que tudo que a gente viveu foi importante, que tudo que a gente viveu fez hoje a gente estar onde a gente está. Já pensaram isso? Que todos os caminhos, todos os lugares que a gente já esteve, hoje nos fizeram estar aqui. E às vezes a gente olha para o nosso passado com tanta recriminação, com tanto desgosto, sendo que tudo foi muito importante. Então, por que não começar a aceitar que tudo que a gente viveu é o que nos permite estar no caminho do autoconhecimento? Talvez se a gente tivesse vivido uma vida só de conforto, só de coisa boa, o que não acontece, né? Ninguém é feliz o tempo todo, mas é o desconforto que faz a gente olhar para dentro. É o desconforto que faz a gente sair de um lugar que é confortável. E na maioria das vezes, esse lugar de conforto, ele é um lugar ilusório. É um lugar de muita ilusão. Eu digo que quando eu comecei esse caminho do autoconhecimento e tudo mais, é como se eu estivesse renascendo. Nascendo nessa mesma vida. E hoje eu sei que dá para a gente nascer nessa mesma vida quantas vezes forem preciso. Um tempo eu achei que a gente precisava morrer, né, para voltar. E não. Nessa mesma vida a gente pode renascer quantas vezes precisarem. São essas crises que fazem a gente crescer e, mais do que isso, são essas crises que são as nossas grandes oportunidades de olhar para dentro. E nesse lugar você começa a aprender a ser grato, inclusive, pelo desconforto. Porque foi por ele. Foi por ele que você precisou mudar. E essa sua mudança te fez hoje estar num lugar melhor. Não melhor para os outros, melhor para você. dentro de você, num lugar onde você é a sua casa. O seu corpo é o seu templo. E nesse templo reside toda a sua energia. A gente precisa ter essa consciência para começar a cuidar do que é nosso. E, inclusive, colocar os limites. Porque a forma como você se trata determina também como o mundo te trata. Muitas vezes a gente quer que a gente seja respeitado. Sendo que você mesmo não se respeita. Você quer que o mundo tenha empatia com você. Mas você tem empatia com você? Você consegue se olhar com os olhos de compaixão? Sendo que compaixão não é pena. Quando a gente veste a pele do cordeiro, o lobo aparece. E, eu não estou falando sobre isso. Não é você se colocar num lugar de coitado, de vítima, e vestir essa pele do cordeiro. Porque os lobos aparecem ainda mais e o seu problema se torna ainda maior. Ter compaixão significa que você precisa aceitar os seus processos. E confiar neles. Confie nos seus processos. Coisas boas acontecem mesmo durante. E ontem eu falei sobre isso. Gratidão não é sobre quando. Quando eu estiver lá. Quando eu for feliz. Gratidão é sobre enquanto. Enquanto. É sobre o processo. Não é sobre o destino final. E a gente vai mudando essa mentalidade. E descobrindo que... Quando a gente perde alguma coisa. Talvez a gente não precise lamentar tanto. Tudo que se perde retorna de outra forma. E nesse lugar a gente começa a trabalhar também o apego. Eu tenho falado muito disso. Que o apego é uma coisa muito mais da matéria. Muito mais do ego. Do que do ser. O ser ele simplesmente é. Ele não tem nada a perder. A gente só tem o que perder. O que a gente adquiriu. A gente adquiriu. Nessa vida. Mas o ser mesmo. A gente é. Não é uma coisa que a gente tem. A gente perde o que a gente tem. A gente não perde o que a gente é.